E aí galera, estou passando aqui para mostrar para vocês o Multikit Sirius Black. Esse Multikit vai funcionar como uma espécie de pack, porém para contact, para aquelas pessoas que não gostam de trabalhar com teclado de ritmo ou optam pela qualidade do contact. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês antes de fazer a demonstração. Aqui nós temos uma primeira aba onde vai mostrar os timbres, e no clique do controlador ou do teclado, vai poder modificar e mostrar quais timbres vão estar sendo tocados no momento. Aqui nós vamos ter os dados do cliente. Aqui tem uma novidade, vinhetas sendo arrastadas. Então, você vai poder arrastar a vinheta para cá e soltar onde você quiser, e essa vinheta vai poder ou não ser sincronizada com o tempo. Então, uma novidade aqui do Multikit Sirius Black, você arrasta a wave e joga ela para cá, e aí você já vai ter a amostra tocando, tá bom? Então, vamos fazer um teste aqui. Como eu disse para vocês, ela é sincronizada com o tempo. Então, se eu colocar o BPM mais rápido... Então, pegou, arrastou, soltou. Esse pack tem uma série de timbres de qualidade que a gente tem no momento tocando. Eu vou mostrar agora para vocês alguns ritmos que a gente tem agora. Como vocês podem ver aqui, são mais de 40 ritmos. Vai do Arrasta Pé, que vai ser tocado agora, né? Ao Forró das Antigas, ao Axé, ao Pagode. Tudo de mais atual. Natan, Piseiro. Todos os tipos de Piseiro. Barões da Pisadinha, DJ Ives, Swingueira, Wesley Safadão, Xande, Tacis do Acordeon, Thierry, Shot, Michelle Andrade. Inúmeros outros ritmos para vocês fazerem a festa. Sem precisar estar mudando de kit, né? Uma das reclamações maiores dos tecladistas é estar mudando de kit. Com isso, você resolve o seu problema. Apenas uma tela para que você possa mexer aí no seu programa. Agora, eu vou deixar com vocês uma pequena demonstração. Não dá para colocar todos aqui, mas mais à frente eu vou fazer um vídeo review mostrando para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí